Em Rio Preto, um homem de 56 anos morreu em frente ao AMI, o Ambulatório Médico de Especialidades. Ele estava vendendo sorvetes e testemunhas afirmam que houve demora no socorro. Se trata de Nilson José da Silva, de 56 anos. Ele é vendedor ambulante de sorvetes e ele estava comercializando o produto em frente ao AMI, quando teria tido um mau súbito. Várias pessoas tentaram ajudar, chamaram inclusive profissionais do hospital para socorrer o senhor Nilson, mas infelizmente, 30 minutos depois que a equipe fez esse atendimento, realizaram várias manobras, infelizmente ele acabou morrendo. Segundo as informações do boletim de ocorrência, a esposa do senhor Nilson disse que o atendimento teria demorado muito. O hospital, então, está apurando o que aconteceu e lamenta a morte deste senhor de apenas 56 anos. Vale ressaltar que na segunda-feira, no período da tarde, São José do Rio Preto registrou mais de 40 graus. O Ambulatório Médico de Especialidades de Rio Preto lamentou a morte do paciente, informou que a equipe de enfermagem tomou ciência do ocorrido. O homem foi levado à sala de emergência, recebeu atendimento médico, mas infelizmente não resistiu. O AMI está apurando agora as circunstâncias desse caso.